Destaques ainda internacionais, após 39 dias de suspensão, a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, voltou a funcionar no Brasil na noite desta terça-feira. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Sobremo Tribunal Federal, após a plataforma cumprir todas as exigências impostas pela Corte, que incluíam o pagamento de R$ 28 milhões em multas, a indicação de um representante ilegal no país e o bloqueio de nove perfis investigados por promoverem ataques a instituições e disseminarem discursos considerados antidemocráticos. O bloqueio, que havia sido decretado em 30 de agosto, ocorreu depois que a plataforma controlada pelo bilionário Elon Musk descumpriu reiteradas ordens judiciais e retirou a sua representação legal do Brasil. A suspensão foi confirmada por unanimidade pela primeira turma do STF no mês de setembro. A liberação do acesso ao X no Brasil, no entanto, está acontecendo de forma gradual, já que o desbloqueio depende das operadoras de internet, com mais de 20 mil provedores de internet no país. A reativação completa da plataforma deve levar até 24 horas, conforme determinado por morais. Usuários começaram a relatar o retorno do acesso por volta das 19 horas desta terça-feira, mas alguns ainda enfrentam dificuldades para acessar a plataforma. Em comunicado oficial, o X celebrou a decisão destacando que continuará a defender a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e afirmou que trazer de volta o acesso a milhões de brasileiros foi uma prioridade durante este processo. A plataforma reafirmou seu compromisso com as leis locais após uma série de desacordos com o judiciário brasileiro que culminariam no bloqueio temporário da rede social. Marcelo Corber já fez um tweet, já deu uma tweetada, eu não sei como chamar isso depois da troca de nome, uma xizada, uma xizada, não tem muito jeito da gente falar, eu vou continuar chamando de tweetada, já chegou a acessar a plataforma, aos poucos vai retornar ao mercado brasileiro. É difícil fazer um verbo a partir do X, mas ainda não, eu tento aqui, ele ainda está bloqueado, Xandão, um favor liberar aqui no celular da galera, porque ainda não funciona. Perfeito, até 24 horas este o prazo, porque a ordem vai às operadoras, então cada operadora vai montar este processo de desbloqueio, pode ter gente que está nos assistindo agora que já tem acesso à plataforma. Aqui na redação nós tentamos e não conseguimos acessar a rede social X para uma tweetada, uma xizada, uma xizada, fica difícil fazer aí, esse nome complicou a vida do brasileiro na verbificação, nesse neologismo digital em relação a redes sociais.